Olha aí pessoal, doido querendo jogar dominó, querendo jogar dominó sozinho não tem condição Jack, para com isso rapaz, se você jogar dominó toda vez você perde, então não vai adiantar você jogar dominó desse jeito, porque toda vez você, deixa eu pegar e jogar, calma Jack, calma, aí pessoal, esse aqui é um dominó, eu não sei com quem, calma, eu não sei com quem ele aprendeu a jogar esse dominó aí, porque comigo não foi, que nem eu sei direito, rapaz, mas tudo ele quer cara, tudo ele quer, calma rapaz, meu Deus do céu cara, nunca ouvi você jogar dominó aqui, rapaz, meu Deus do céu, eu nem sei se está completo isso aí, deixa eu ver se está completo isso aí, calma Jack, eu tenho que ver se tem algum dominó aí dentro, vai que é só a caixa, meu Deus, deixa eu ver aqui, para, eu estou até com medo, ai meu Deus do céu, fica difícil de ver o que que é, deixa eu ver, Jack, deixa eu ver, calma, calma rapaz, ah, então você não sei não, eu nem sei o que que, eu nem sei o que que tem aí dentro, para acabar, para falar a verdade, meu Deus do céu cara, vai, não, tá bom, tá bom, do céu cara, vai, não, tá bom, 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 tá bom,